17 de dezembro de 2018 Confira as vagas disponíveis em Anápolis Goiás interessados precisam comparecer ao órgão com a Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS. Informa ao Cine Anápolis que 239 vagas estão disponíveis no banco de dados do órgão, sendo as principais, 2, vaga para armador de ferros 1, vaga para auxiliar de cobrança 1, vaga para auxiliar de faturamento 1, vaga para bibliotecária 2, vaga para auxiliar de logística 1, vaga para desenho estacadista 1, vaga para eletricista de rede 1, vaga para encarregado de almoxarifado 2, vaga para gerente de produção 3, vaga para manicure 1, vaga para pintor de motos 3, vaga para técnico de sistema de televisão Mais informações você pode conferir junto ao Cine da Avenida Senador José Lourenço Dias, Antiga Contorno, no Centro, no VaptVupit do Anasopingo ou na Nova Unidade do Cine, no Rápido da Vila Jaiara. Interessados precisam comparecer ao órgão munido com a Carteira de Trabalho. Inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.